Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Só ficar imaginando, não vai adiantar nada Nem ficar sentado aqui esperando você chegar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala? Aí também Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala? Aí também Não só ficar imaginando, não vai adiantar nada Nem ficar sentado aqui esperando você chegar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala? Aí também Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala? Aí também Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala? Aí também Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala?